Esse é o Mocês! Esse é o Mocês! Esse é o Mocês! Esse é o Mocês! Aduo, para a gente! Opa, ora é manduíte Kau itu ku panyu setan Opa, ora mikir yang mandem Iku pisong rusak pikiran Oco, kita rusak yang mandem Merka, ora, ono untungi Tidak sempat marino, no menjamu Pento umurmu Oplosak, oplosak, oplosak Oplosak, 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 oplosak A CIDADE NO BRASIL Eu, Maria, Maria, eu, 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 eu Ocomunane Tutupan potomu Tutupan oblasanmu Emanen nyalamu Acombo tarrostarroste Maregane Ora onokunane Música 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 Música